Presidente de Comissão Nacional Eleição afirma, resultado do apuramento, se a Rucaba Tribunal Recurso, Rody pronuncia resultado do eleição presidencial. Foi em remata encontro o representante, candidato, presidente, Salão Laline Lariguto, quinta-feira, né? Presidente de Comissão Nacional Eleição, José Agostino Belo Hatete, CNE, mandou na carta para o Tribunal Recurso. O destende tempo, ato no CNE, Belo continua o apuramento nacional, tamba urnas, baacta, urso e diáspora, setor timor-leste, e a loron, ruanulo, ressingito. José Belo afirma, resultado do apuramento nacional, possibilidade se elabora, e a loron, ruanulo, ressingito, molo caruca para o Tribunal Recurso, Rody pronuncia resultado ecos. Maibê, líder órgão eleitoral na Catec, possibilidade se acontece, eleição segunda volta. Se esoraela, potência, tuve segura ronda, a me la pronuncia, mas vei preparação sempre órgão eleitoral, a mim já não faz, se ela vai votar nulo, não vei, e, eleição de 3 mil, né? Tamba precisa, a tua toada, né? Mais vei, ela tem 3 mil, e, bajou tu candidato, eleição, né? Mas vei, possibilidade se vai, segunda, ronda, sempre já. Se é segunda, parece primeira, ronda, né? Ronda, sempre já, possibilidade. Enquanto o representante candidato ao presidente da República, José Ramos Horta, Tomás Cabral Ateten, com a avaliação segunda ronda, Calais não depende do apuramento nacional, não competem se votam sem mais recurso em tribunal de recurso. Segunda volta, o tribunal de recurso tem que decidir. Tem que ter resultado do CNN. O CNN é obrigação, mas tem que ter acto a ser retomado, não tem que recomendar para o tribunal, votos válidos, atribuídos para candidatos no Hira, votos no Hira, votos se reclamaram, não estão fazendo o Hira. O CNN é relatório para o tribunal. O CNN é proclama e valida a eleição. E o CNN é para a segunda volta, quando o tribunal manda a decisão. Agora, o CNN tem que segurar o funcionamento. O CNN tem que recomendar para o tribunal violação de direitos cívicos, mas o CNN tem que assumir a responsabilidade. Tomás Cabral preocupa durante a eleição oficiais, centro-votação, la considera fiscais Sira, mobilização ata e a fatimbalo tarde, mas iria apuramento nacional. Número votos nulo, Barac, inclui centro-votação para dele, cidadão Rio-Hundro-Aresi. La consegue exercer Sira em direitos votos, mas que lei garante ele direito cívico, ba cidadão roto. Ezequiel Freitas, Cidade do Hotel, RTTL.